o pessoal toma aqui a noite vamos fazer o teste aí com a lanterna x900 essa outra lanterna tática vamos ver qual que é a resistência das duas colocar aqui primeira segunda lanterna deixa eu só mudar o foco aqui para câmera pegar ela aí será que suporta vamos lá vamos fazer o teste E aí e aí como é que tá nossas lanternas aí olha aí olha aí as duas lanternas funcionando mesmo depois de ter passado em cima delas com carro como vocês podem ver aí essa aqui é uma mini lanterna tática e essa a famosa x900 lembrando pessoal que eu peguei ela novinha aqui para fazer o teste vocês podem ver tá a caixinha dela aqui ó tudo novinho fizemos o teste com ela zero e olha aí funcionando perfeitamente sem nenhum dano aparente é pelo menos aqui nesse teste feijus aí é o nome x900 realmente muito resistente pessoal vocês gostaram desse teste aí desse vídeo deixa o like se inscreva no canal até o próximo vídeo valeu